E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao canal, eu sou o Jonathan Braga. Galera, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês aqui como que faz a parte de desmontagem do para-choque frontal do carro de vocês ali, seja um Sandero, seja um Logan, tá? É um procedimento bem simples, hoje eu quero fazer na verdade um vídeo bem específico somente pra fazer a desmontagem, né? Porque às vezes você quer fazer algum tipo de manutenção ali, seja na parte do farol, seja na questão do farol de neblina, ou alguma questão da grade, enfim. Eu quero deixar um vídeo bem específico pra vocês, é um vídeo bem rápido, tá? Espero poder ajudar todos vocês aí. Então galera, já se inscreva aqui no canal pra vocês poderem fazer parte também da nossa família, tá? Me siga lá no Instagram, que sempre eu tô postando todos os conteúdos que eu posto em vídeo aqui no YouTube. Lá no Instagram eu já posto com bastante antecedência, então me segue lá, underline Jonathan Braga, beleza? E no final do vídeo, se vocês gostarem lá e deixar aquela força pra gente, deixa aquele like marotão lá, tá bom? Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Então aqui é o seguinte, tá? Pra gente poder fazer a remoção do para-choque, a gente vai precisar remover alguns parafusos, tá? Que são esse cara, esses quatro, na verdade, que estão aqui em cima, né? Do para-choque. Aí, na parte de baixo, né? Do para-choque também tem quatro parafusos, né? Em cada ponta aqui, então vocês vão precisar remover os quatro. E aqui no para-barro também tem mais parafusos, tá? Tanto desse lado quanto do outro lado lá. Então tem mais dois parafusos aqui pra gente remover. Então, bora pra gente fazer a remoção desses carinhas aqui. Então, bora pra gente fazer a remoção dos carinhas aqui. Então aqui, ó galera, como que funciona, tá? Depois que vocês tiraram todos os parafusos, né? Aqui no lateral, né? Ele vai ter encaixado, já deu uma desencaixada aqui já. Você só pega e puxa com calma que ele já vai sair, né? Essa lateral aqui. Aí você vem puxando com calma que ele já vai sair o para-choque inteiro, tá? Esse aí então, galera, o para-choque tá removido, ó. Então foi bem tranquilo, tá? Então eu tirei os dois parafusos que vêm na lateral dele aqui, né? São dois aqui e dois aqui do outro lado também. Em cima são quatro parafusos, né? Que fica bem aqui em cima. E embaixo dele são cinco parafusos, né? Vem um aqui, um aqui, um aqui no meio, um aqui no cantinho e outro lá atrás ali. Então é bem tranquilo. Removi todos eles. Aí você agora pode fazer o que você precisar fazer. Seja na questão ali de mexer nessas grades, né? Na questão do farol mesmo. Porque quando você precisa mexer em alguma coisa do farol, você precisa remover o para-choque inteiro, tá? Aí também na questão de neblina, enfim. Agora vocês que tem um fácil acesso ali na questão da frente do carro. Aí fica bem tranquilo agora pra vocês fazerem o que vocês precisam ali. Beleza? Então, galera, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não faz parte da nossa família. E segue lá no Instagram, galera. Underline Jonathan Braque. Sempre estou postando conteúdos com bastante antecedência. Então, tudo que vem de vídeos, né? Eu já posto com bastante antecedência lá no meu Instagram. Beleza? Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. É nóis. E fui!